Essa aqui é uma escada que está sendo revestida, ela foi feita em concreto, porém ela está sendo revestida em porcelanato grande formato. Nesse caso, o porcelanato foi para a marmoraria e foi realizado o corte meia esquadria e nesse momento estão sendo colocados os degraus já montados com o corte meia esquadria. Aqui a gente está isolando os cantos para que não seja danificado, mas está aqui o acabamento fino realizado sem emendas aparentes.